Falando inclusive investimentos, agora em pouco nós falamos sobre a BR-262, as indústrias de celulose, as carretas também, agora mais uma indústria vai entrar em operação em ribas do Rio Pardo, vai aumentar ainda mais o volume de veículos pesados transitando pela rodovia e aqui na nossa região, a região do Bolsão também, com a instalação da fábrica de celulose da Arauco. Esse investimento bilionário da empresa chilena no Vale da Celulose, inclusive a gente reforça o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel inclusive está tratando da instalação desta fábrica aqui em Inocência, quem tem as informações para a gente agora sobre este assunto é o Gerson Vassoufi. A quinta grande fábrica do setor florestal em Mato Grosso do Sul deve se instalar no Vale da Celulose a partir dos próximos anos, mas já impõe à região um ar de prosperidade e perspectiva de crescimento. Diante desse cenário, o governador do estado, Eduardo Riedel, iniciou nesta semana visitas às instalações da Arauco lá no Chile. A empresa vai investir cerca de R$ 14 bilhões para ativar a planta sul-matogrossense. Prevista para ser erguida no município de Inocência, nas proximidades do rio Sucuriú, a indústria deve gerar 12 mil empregos durante o pico das obras, com previsão para entrar em operação no primeiro trimestre de 2028. Posteriormente, 1.800 postos de trabalho devem ser voltados para atuação na área florestal, enquanto outros 550 serão na operação da planta. Com perspectiva de explorar 285 mil hectares de eucalipto, a Arauco possui terras em Inocência e em municípios lindeiros, o que vai suprir a demanda da unidade. Essa é a primeira planta de celulose da empresa no Brasil, já vendo cinco delas no Chile. Outro dado referente ao novo empreendimento é a sua capacidade de produção, cerca de 2,5 milhões de toneladas de celulose branqueada. Haverá ali baixo consumo de água, baixas emissões, baixo resíduo e mínima geração de resíduos. A nova fábrica começa a ser erguida em 2025 e nós continuamos acompanhando o desenvolvimento do Vale da Celulose em Mato Grosso do Sul.